O Congresso, neste final de ano, mostrou que ele está firme, porque ele derrubou o veto do presidente, nós aprovamos a lei do marco temporal, dizendo, nós queremos que o direito de propriedade seja respeitado. Vem o Lula, que hoje não tem constrangimento nenhum de dizer que é comunista, se elegeu dizendo que era democrata, porque a prática do Lula, o que ele é melhor, é enganar, é em mentir. De manhã ele fala uma coisa, à noite, dependendo da plateia, ele fala outra. Uma hora ele é contra o aborto, depois ele põe uma ministra que é a favor do aborto. Num determinado momento ele é contra as drogas, depois quer que dentro das nossas estruturas de governo ele coloque a ministra defendendo liberação de droga. Mesma coisa de direito de propriedade, ele veta uma lei aprovada por ampla maioria do Congresso, por ampla maioria do Senado e da Câmara, ele veta. O STF tinha declarado que era inconstitucional, também entrando no campo legislativo, contrariando a própria Constituição, que é clara. Olha que o STF já havia dito no passado que o marco temporal era válido. Foi ele que criou essa alcunha de marco temporal numa decisão lá sobre o Roraima. Isso lá na década passada. Então o STF mudou e mudou para pior, porque o STF deixou de ser uma corte isenta para ser uma corte ideológica. Isso é terrível, isso coloca em risco a democracia.